Eu vim apresentar para vocês umas dicas de como você lida no ambiente profissional com superiores, com colegas, com fofocas, com intrigas, com clientes chatos, com clientes legais. E tudo isso eu vou transformar em pequenos programas e vir a cada final de semana dar uma dica para vocês. Um beijo! Tchau!